Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Dia de jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. A última chance da gente pontuar no primeiro turno. Seu turno já começou, mas a gente tem esse joguinho atrasado contra um dos melhores times do Campeonato. Então, a probabilidade do Atlético conseguir uma vitória é pequena em jogos comuns. Contra um dos melhores times do Campeonato, já é mais difícil ainda. Mas se eu for falar pra vocês, não sei porquê. Tô confiante. Não sei porquê, não sei, mas tô achando que vai dar mais hoje. Mas eu não tô aqui pra fazer previsões. Vocês sabem que eu tenho uma certa restrição com previsões. Acho que não é meu papel aqui. Até porque a gente acaba eludindo o torcedor e tudo mais. Minha confiança é baseada em absolutamente nada. O Galo tem tudo pra ganhar o jogo. Mas eu tô achando que hoje pode... não sei. Tô achando. Então, vamos falar de futebol? Vamos falar do que interessa? E o que eu vou falar agora é meio óbvio, assim. Mas não é o que vem acontecendo. O Atlético não pode se dar o direito na situação que tá com desempenho do setor que está de descartar jogadores que chegaram no meio de temporada. E eu falo basicamente de Jorginho e Ravanelli. Porque eu vou levantar todo o prognóstico da situação pra gente entender melhor. Hoje o meio campo do Atlético, em várias situações, joga basicamente com três volantes. Porque são médios, assim. Você tem o Wellington mais fixo. Ou o Richard mais fixo. E tem Christian, tem Eric, tem Cittadini, tem Lúcio. Que não são articuladores. Mas também não são aqueles volantão que marcam só. Então, a gente costuma jogar com o volante mais fixo e dois jogadores de mais mobilidade. Não chegam a ser box to box também. Acho que o mais que se aproxima disso é realmente o Christian. E jogando assim, com essa formação no meio campo, não vem dando certo. Não tá bom desde o começo do ano. E a gente vê uma defesa do Atlético tendo bons momentos ao longo da temporada. Até porque é o setor com mais opções. Você pode mudar em ambas posições. Tanto nas laterais, quanto nas águas, quanto no gol. Pelo menos ali a gente tem dois, três jogadores que estão rendendo de maneira positiva. No ataque a gente tem um crescimento mais momentâneo. A gente vê o Reinaldo aparecendo muito bem. A gente vê uma subida de desempenho do Carlos Eduardo. Que infelizmente vai enfrentar o Atlético. A gente tem a referência do Nicão. E a gente tem o Kaiser chegando e respondendo de maneira até positiva. Então a gente vê uma defesa volumosa em questão de opções. Um ataque vivendo um bom momento. E o meio campo que não consegue se acertar. Por que esse meio campo não consegue se acertar? Como eu falei. É um jogador mais fixo e dois mais à frente dele. A partir que você tem esses dois jogadores à frente. Você acaba tendo uma compatibilidade. Nas características desses jogadores que não desenvolve. É basicamente você vai abrir uma empresa. Eu vou ter dois setores financeiros. E eu vou ter um setor de marketing. É meu setor de vendas. Não vai render. Sei lá. Estou dando um exemplo aqui. Então você tem dois jogadores que acabam sendo muito semelhantes. Nas suas características. Nas suas qualidades. Nos seus defeitos. Por exemplo. Cristian e Cittadinho. São dois jogadores que tem uma boa infiltração na área. Chegam para finalizar. Tem uma boa leitura dos espaços. Perseguem de maneira muito positiva. Mas não tem um cacuete da armação. Não tem aquele cara ali para achar um espacinho. Sabe? Não. Nenhum nem outro. Ah, mas o Cittadinho já jogou assim no Santos. Irmão. Porra. O Pelé já jogou no gol. Então não é para pegar em uma posição onde ele não rendeu e botar ele. Porque não vai dar certo. É o que você fala. É avião fazendo trabalho de Kombi. E a gente só está insistindo no erro. E está insistindo no erro ao longo de toda a temporada. Ah, mas ano passado o Bruno Guimarães também era um volante que completava. Sim. Mas era um volante com características diferentes. Quantos jogos. Quantos lances. Você não lembra o Bruno. Estão parando, pensando, achando espaço para uma infiltração do Lodge. Achando espaço para o Rony. Achando espaço para o Gubber. Sabe? E achando espaço para o Cirilo, para o Pablo. Porque o Bruno tem muita qualidade. O Bruno é capaz de defender, de atacar, de chegar na área. E a gente ainda não conseguiu um substituto do Bruno. Porque lá no começo do ano, a gente viu um bom desempenho, um bom potencial do Eric. E a gente falou, esse cara vai substituir o Bruno Guimarães. Mas se a gente não se atentou às características diferentes. E eu acho que esse é um dos grandes problemas do Atlético ao longo da temporada. A falta de um jogador mais para prender a bola. Basicamente para prender a bola e fazer o jogo girar de maneira mais sábia. O Atlético, quando chega na frente, não tem ninguém para pensar jogo. Não tem. Aí você contrata dois jogadores no meio de temporada ali para tentar suprir essa necessidade. Óbvio que o Jorginho não vai fazer a função do Bruno Guimarães. Nem da posição do Bruno Guimarães. Ravanelli já se aproxima mais. Mas a partir do momento que você tem um cara de chegada na área. Você tem um cara que vinha fazendo um bom campeonato no Atlético do Anense. Ok, não fez todas as partidas boas pelo Atlético. Fez algumas muito ruins. Mas a gente tem que levar em consideração que alguns jogadores precisam de sequência. Alguns jogadores precisam da primeira partida boa para deslanchar. A gente não está vendo Carlos Eduardo aí. Então esses jogadores não têm sequência. O setor não rende. E a gente acaba perdendo porque é um setor que não defende bem. É um setor que não ataca bem. É um setor que cria uma brecha gigantesca para o Atlético ser atacado. Já que você não fica com a bola. Você dá a bola para o outro time. É para você ser atacado. É um Atlético também que abre muitas brechas ao longo do jogo. Porque não consegue ter controle. Sabe? E você tem jogadores ali capazes de oferecer uma característica diferente. A partir desse momento que esses jogadores te dão essa possibilidade. Você precisa no mínimo com destaca. Você precisa no mínimo cogitar. O que não deve ficar insistindo no erro a temporada inteira. Insistindo. 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 Você gastou dinheiro com o Jotinho. Você conseguiu uma boa prospecção com o Rapanelli. E vai deixar de lado. Não rendendo por não rendendo. O nosso meio campo já está não rendendo. Vocês viram uma quantidade de perder o quanto do Réas? Vocês viram a quantidade de bola que o Cidade negou? A pouca efetividade do Christian? Por que um vai prejudicando o outro, cara? Por que um vai prejudicando o outro? Óbvio. Existem lances pontuais que não é culpa. Mas pro mecanismo do meio campo. Duas peças muito parecidas vão chocar. Eu estou falando isso aqui há muito tempo. Mas aí eu chego em 17 de novembro. E tem dois jogadores de uma característica diferente. Dois jogadores com possibilidade de entregar algo diferente pra esse setor que não rende. E a gente fica, porra, olhando essa situação e falando. E aí? Não vai ser feito nada? O autor tem alguns acertos nessa volta dele ao Atlético. Mas acho que ele precisa olhar com mais atenção pra esse meio campo. E falando no jogo de hoje mesmo. Acho que o Atlético Mineiro é um time que vai ficar muito com a bola. Mas no momento de descanso que o Atlético vai ter, vai ser esse jogador de prender. Mais um pouquinho o jogo. Vai ser o jogador de achar uma bola longa. Sabe? O Atlético vai ter provavelmente a velocidade do Reinald. Então, porra, existem situações pra gente apostar nessa sintonia entre os setores. E, como eu falo, é um meio campo que não defende, não protege a defesa. E é um meio campo que não auxilia o ataque. A partir desse momento a gente precisa repensar. E não pode descartar duas peças. São duas boas peças? Cara, eu acho que consequências podem ser. O Ravalhari já mostrou até mais que o Jorginho. Mas eu acho que os dois consequências podem oferecer algo interessante ao Atlético. Então, ano passado a gente já teve situação que o Cidade Animal entrava ao longo de toda a temporada. Mas, afinal, ajudou bastante. Então, fica a lição. Não vamos descartar nossos jogadores. Eles podem nos trazer soluções. Levando em consideração que o Atlético não pode contratar mais ninguém. Então, isso é um fator mais agravante ainda pra gente utilizar quem tá ali. Eu não falo só no meio campo. É Bissórias, é Ivaldo. É tentar tirar o máximo desse elenco. Quem conseguir vai se dar muito bem. O autor já mostra os sinais que tá conseguindo tirar algo a mais de alguns jogadores. Beleza, rapaziada? Daqui a pouco eu volto. Teremos live antes do jogo. Teremos live depois do jogo. Então, é só um atrativo pra gente falar desse Atlético é Atlético. Beleza? Tamo junto, Aná. Tchau. Tchau.